Eu sou Luísa Bairros, ministra da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial. A política de igualdade racial e de enfrentamento ao racismo começou no governo Lula. Com a presidenta Dilma, continuamos o trabalho para consolidar as mudanças e fazer valer as ações afirmativas. Votar em Carlito Mers, prefeito de Joinville, é fazer parte dessa nova história do Brasil. Vote 13.